Nunca entre de cabeça em um relacionamento, esse é o conteúdo de hoje. Só que quando a gente vai começar, eu já quero pedir uns favores, beleza meu caro? Se inscreve no canal, é só você clicar aqui abaixo e clicar no sininho, pra quê? Pra você ficar sabendo todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. E também é claro, pra você me ajudar a chegar aí aos 300 mil inscritos, beleza meu caro? E também é claro, vai lá embaixo, baixa meu e-book gratuito, tá? Tem um link pra você baixá-lo, é um livro pequeno, fácil, rápido de ler, mas que vai transformar a sua vida. E me segue no Instagram, arroba emerson.bering, beleza? Tô esperando lá pra gente trocar uma ideia. Olha só, é papo reto, sem enrolação, vamos embora pro conteúdo. Nunca entre de cabeça em um relacionamento, você conhece uma mulher, já se apaixona e tal, se envolve demais e começa aquela loucura, aquele fogo todo e tal. Eu sei que o certo seria você conhecer alguém, se envolver e as coisas acontecerem naturalmente. Mas não acontece assim, cara, infelizmente. E quando você entra de cabeça, você se apaixona rápido, você fica cego. Você não vê os efeitos da outra pessoa. Olha pra mim, você está cego, você não vê os efeitos dela, você não enxerga nada. Você está completamente cego. Você não sabe se ela é boa pessoa, se ela não é. Você não consegue perceber se ela é mulher pra você, se ela compartilha os sonhos que você tem. Olha só, olha só, meu amigo, você não está vendo nada. Está vendo só corpo, beleza, mas não está vendo o principal. Você está cego, repito, estou fechando meus olhos aqui, não estou vendo nada. Ela combina comigo? Ela se parece comigo? Tem os mesmos objetivos de vida do que o meu? Estou cego, olha, estou apaixonado. Eu suporto os efeitos dela ou não? Essa é a questão, meu caro. Você nunca deve entrar de cabeça em um relacionamento. Ah, Emerson, como que eu faço então? Vai vivendo um dia após o outro. Vai analisando, vai pensando com calma. Olha, ela tem tal defeito. Eu suporto, beleza. Eu não suporto, eu tenho que repensar se eu continuo ou não. Exemplo, uma coisa que me incomoda muito. A mulher está começando a ficar comigo e ficar de papo com outros caras. Sempre de papo, conversando, trocando ideia e tal. Amizade com muitos homens e tal. Eu fico meio assim, meio assim, sabe? Meio assim, observando. Porque se a gente está ficando, saindo e tal, se eu percebo que ela pega vários caras, meu amigo, o cara vai ser só uma exorficante. Eu não vou me relacionar com ela assim profundamente, porque eu sei que vai dar problema. Tudo bem, você pode pensar assim, ah, ela está só ficando comigo, ela pode ter outros caras. Beleza, a decisão é sua. Mas você observa que tem outros caras na parada, meu amigo. Eu pulo fora. Eu não sou de entrar em concorrência por mulher nenhuma. Se você é, segue em frente e vai ficar aí, concorrendo com outros caras. E eu percebo assim que a gente sai na quinta e na sexta, no sábado, ela começa a dar desculpas e não sai comigo. Ou no fim de semana, ela não sai comigo, só sai no dia de semana. Se eu começo a perceber assim, red flags, velho. Se eu começo a perceber bandeiras vermelhas que a mulher está me enrolando, eu pulo fora. Eu vou avaliando. Olha o exemplo clássico. Eu saio com a mulher na quinta, na sexta, no sábado, ela te dá uma desculpa. No domingo, ela some. Será que ela não está ficando com o outro também? Ou você é apenas mais um? Porque na minha opinião, quando você é a primeira opção, meu amigo, ela vai te conhecer. E é claro que no sinal de semana, você vai sair com ela. Você vai ser prioridade na vida dela. E você deve observar bastante, tá? Como que ela trata as pessoas, o garçom, por exemplo, do bar que você está. Como que ela fala com você, o jeito que ela te trata. Qual é o seu objetivo de vida dela. Ela fala em trabalho, ela fala em crescimento, ela fala em prosperidade. Ela trabalha, irmão. É muito importante você pensar nisso. Antes de você entrar de cabeça nesse relacionamento. Porque se você só ver beleza, repito, só beleza, o corpão, o cinturão, você fica cego. Você não vê. Não vê os efeitos. A paixonite, ela te deixa totalmente transformado e transtornado também. Você enxerga uma princesa, mas no fundo é uma loba vestida de uma pele de cordeiro. Ela vai te enganar. Ela vai te seduzir. Ela vai pular fora e você vai ficar triste, apaixonado. Não, cara. Não, não, não. Começou a conhecer a mulher, já fica de olho no comportamento dela. Troca ideia, bate o papo. Vê se o estilo de vida dela se parece com o seu. Se vocês têm o mesmo gosto. Porque os opostos podem até se atrair. Mas no final, eles vão se destruir, meu amigo. Fique esperto. Olha, se você é um cara que trabalha, que cuida do seu corpo, que tem planos de vida, que quer crescer, quer ganhar dinheiro, quer ter uma empresa, quer trabalhar pra alguém, sei lá. Você tem um plano de vida, quer ter um apartamento legal, um carro legal. Você pode se envolver com a mulher que não quer nada com a vida. Sabe qual é o principal erro que muitos homens cometem? Eles se casam por simplesmente estarem apaixonados. Apaixonados, apaixonados, chega até os caras, os caras ficam loucos, mergulham de cabeça. Aquele fogo todo, aquela coisa toda, o cara vai lá e começa a namorar rapidamente e até se casa rapidamente. Cara, eu tenho dó de você. Se você vier com essa mentalidade, vai dar B.O. com certeza. Tem que analisar um dia após o outro. Nunca vá de cabeça, nunca mergulhe. Avalie, meu amigo. Saiu com ela hoje? Avalie hoje. Saiu amanhã? Avalie amanhã. É degrau por degrau. É um dia após o outro. Conhecer a pessoa, andar junto com a pessoa, o máximo que você puder, conversar, bater papo, trocar ideia, conhecer, conhecer, conhecer. Pra depois, passa aí um tempo, vocês decidem namorar. E rápido demais, você pode ter uma recepção muito forte, tá? Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu quero o seu comentário aqui abaixo, o que você achou sobre o conteúdo. É muito importante pra mim a sua opinião. E vai lá embaixo, se inscreve no canal, tá? Clica no sininho que eu tô te esperando, viu? No próximo conteúdo. Abraço, valeu. Tamo junto.